Calma que eu não lembro como é que eu jogo esse bagulho aqui, calma, calma, calma... É... A gente acabou de matar o Leoric, né? Vai pegar a Kuru e tal... Hum... Eu escassei... Eu dei um duro danado para conseguir estas mercadorias. O que era uno de Tondaraquó. Tá, fala aí, Decker. Conte-me tudo de que se lembra estranho. Ai, já achou que já era verdade. Todos os detalhes. A queda. O fogo. Uma espada muito poderosa era parte de mim, mas partiu-se em três fragmentos quando eu caí. Nós precisamos recuperar os fragmentos. Eu creio que, se consertarmos a espada, poderemos restaurar a sua memória. Os Caprinos estão enlouquecidos nos campos. Será que a espada tem algo a ver com isso? Claro, claro. Assim como os mortos levantaram-se ao redor do estranho, os fragmentos da espada enlouqueceram os Caprinos. Os Caprinos não são um problema. Eu trarei a espada de volta. Isso aí. Deixa eu vender esses itens que eu não vou usar aqui. Esse daqui. Casador de Demônios. Esse aqui é Arcanista. Também não vou usar. Esse aqui eu estou usando melhor. Esse daqui. E a Daga. A Daga também vou usar. Essa luva aqui com certeza eu vou usar. Só preciso achar uma que dê um par bom com ela. Ah. Para onde? Vamos ver. Campos da Miséria. Chegamos no Brasil. Se a espada estiver aqui, nós a encontraremos. Os Templários estão achando que é protagonista, né? que é a出来ia da Daga. Que riqueza inimaginável. Não, não, não. Que riqueza inimaginável. A Khan reuniu os fiéis mais devotados, motivados e belicosos. Ele os ensinou a canalizar o poder da luz, da mesma forma que os paladinos novatos estavam aprendendo. Mas esses recrutas, os cruzados, receberam conhecimento dos poderes primários de Zakharan, de uma maneira que nem um paladino recebeu. Os campos de Tristran são belos, férteis e temperados. Os fazendeiros supersticiosos ficaram afastados por muito tempo depois da queda da velha Tristran. Mas o tempo os persuadiu a abandonar essas ideias ridículas e voltar a pegar nas inchadas e ansinhos. Agora, eles fornecem alimentos tanto para Tristran quanto para Valória. Paz interior, cria um círculo rônico de proteção que reduz tudo o que é recebido por todos os aliados dentro do círculo. Parece interessante, só que eu vou ter que colocar um lugar desse daqui. Há bestas que precisam ser mortas. Liberar aqui o que? Aliado místico. Esse aliado místico tem o dano aumentado por pouco tempo. Um aliado místico luta ao seu lado. E aí, rapaz, como é que é isso? Ih, caralho! Eita! Deixa eu testar essa fase interior aqui, então. Como é que é? E aí, Frut, boa noite! E aí, frut, boa noite! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí, Mateus, boa noite. Ah, eu tinha perguntado, sei lá, na página do blog dos caras lá. Ninguém ajudou muito. Espírito insuficiente. Sempre quis lutar contra alguns desses. Não tem isso, Jesus. Ah, por isso que eu tava apanhando de uma dorada. Bom, muito bom. Vamos ver se é uma lendária daquele maçoqueiro. É uma dorada daquele maçoqueiro lendária. Seria muito bom. Ah, mas eu confio. O importante é confiar. Agora o resto do mapa aqui, né? Vai aqui. Preciso de espírito. É... Tchau. Fazenda abandonada E aí Nelly, boa noite E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Teleporta teu inimigo e aumenta o dano por golpe Ok E aí Meg, boa noite É, você encontra uma DLC Aê Luz A CIDADE NO BRASIL 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 Sem saída... Qual o tratamento dado aos criminosos na sua terra? Frequentemente sou enviado para encontrá-los e punir-los. Que curioso... Em minha ordem eles são só executados. Ué, o monge não falou qual é a punição, né? A punição pode ser execução também. A punição pode ser executada. A punição pode ser executada. A ofensiva das sete estrelas aqui. Porque ele teleporta para o cara e sai da área que estão todos os bichos. Talvez a próxima runa seja melhor. Na level 2. Opa, e aí, amigão? Ouvi dizer que existe um dito veio de metais e gemas preciosos por aqui. Se você me ajudar a encontrá-lo, venderei as minhas mercadorias para você por um ótimo preço. Atei os caras de susto aparentemente. Vou ajudar o cara, vai. Que topásio... Autoridade curativa, mais estrela de vitalidade e dano de espinhas, vamos lá. Vira por acerto, é, acabou, nunca mais morro por causa do ruído. Passe Chloro II, pode ser destruído por todos os primeiros campos, mas em cena em dia é muito bom pois o que os lhe dizem. Ya, se quiser, é um golpe de atraso. Não tem nenhuma muito quantidade de atraso, mas eu gosto de construir um golpe mais lento, mas só minha sugestão é um golpe útil. Passe Chloro II, vou apontar, não tem nenhuma mágica. Aparam, aqui, não tem nenhuma mágica, mas nuncaistan os próximos instruiu os partidos mais leitores. Talvez, se você estava morrendo, então você deve que ele venha a morrer. Gnose o bichinho, pega o Goblin Peguei um rubi aqui em, eu vi um rubi aqui, peguei A habilidade ainda não tem, a luta acabou Ficar na coroa Dá pra atirar depois? Ou nem? Vou igual no 2, colocou já era Ah, então perfeito Esses inimigos desafiam a razão A você todas as glórias Aumento o dano, número de acertos no segundo ataque Uma instalação também aumenta a armadura Vamos ver, vamos ver Caminho do guardião Usar duas armas, você vê uma chance de 35% de esquivar de ataques A usar uma arma de duas mãos Toda geração de espírito aumenta 15% Pode ser interessante Estão indo no lugar dessa aqui Peguei todas as armas Uma instalação de duas mãos agora Não vai ficar mineira nem amigão Não, ainda não Tem que achar outro negócio Somente Também Ou seja, não Terceala Tira A espécie Uma instalação Vamos lá. Vamos lá. Sim, é aqui mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Opa, ele tem um punho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse cara aqui pra mim é exatamente igual o Mercador que tá na cidade lá. Não parece ser diferente. A loja dele pelo menos. Esse aqui pode vender, esse aqui também. Esse aqui tem dois engates. Vamos colocar aqui então. Eu não entendo como pode o mal visejar a luz do dia. O mal não deveria temer a luz. O mal viseja dia e noite. Mas a luz é inimigo figurativo e literal da maldade. A calça entra com o que? Outros? A arma é uma outra. A resistência, né? Alguém? Vem tudo aqui É de boa, vem lá na cidade Acabou que não era A caverna mas deu um bom grind ali A அ a caverna Mas dá para abrir Ele disse que no campo da miséria O que é isso? A encarnação elemental das feras esteja com o Kisleve primeiro Eu esperava que uma esfera fosse ganhar aquele bicho primeiro, mas não o Kisleve E em teoria qualquer mago que conjure feitiço das feras pode acabar invocando aquele bicho É aquele bicho na campanha da... Vai, cara! Sinta a ira de Ita Que eu citei Ele parece um Wendigo A luta acabou Minha mente está mais forte A Mite O que a Mente A Mente A Mente A Mente A Mente Ao meio da distância, a partir do qual os inimigos serão puxados em sua direção. Vamos testar pra ver. Ajada de energia que causa dano ígneo aos inimigos. Vamos testar também como é que é. E aí tio, boa noite. Liberou outro? Tem o sexto aqui. A boca abre e não quis me atacar ali. Acho que liberou não, mano. Ainda marcando como nova. E aí ele aparece como se fosse nova nas duas. Eu vejo suas fraquezas! E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Não é aqui, mas já estou aqui Nada, só isso Parada errada aí, velho Se é no campo da miséria Andei pra caralho aqui Achei dois lugares e nenhum dos dois era E eu passei pelos cantinhos Vê essa meiuca aqui Opa Achei O fragmento da espada do estranho Deve estar Minha voz ficou do lado de fora da caverna Você viu? Um culto se estabeleceu em Tristan E eu temo que sua violência supersticiosa Prejudique a região Não descobri muita coisa espionando Mas ouvi a palavra magia ser repetida Várias vezes E se descansar Agora eu viajo de volta para a segurança de meu lar Onde poderei esquecer essas preocupações Agora essa magia Agora essa magia está legal de usar Antes era muito estranho o sino gigante do nada caindo Como bizarro Vou segurar o que? O sino? Temos que apressar o ritual Mas não vai demorar Temos que apressar o ritual Preciso de espir Ainda não há luz igual a do estranho Quem é você para pegar o que é meu? Devoverei a espada ao dono Ela é minha agora Eu sou Magda, líder do culto O fragmento é meu Vá para o inferno, bruxa Muito bem, que os jogos começam É intensa a vida Vocês lutaram bem, mas jamais colocarão as mãos no próximo fragmento Ele caiu onde apenas os ancestrais caminham Ela é ainda mais pérfida do que parece Dá um socão na cara dela A charama invocava pilar, árvore, flor gigante, cagão de madeira, gola de madeira, tudo de madeira e geral achava legal Se não no crã dos outros é da hora também Ah cara, não é Muito estranho Mas aqui que cai o sino em cima dele e sai um jato de fogo em volta ficou legal Aí o sino normal é zoado Ué, mas você pode socar a ilusão, não estou falando que vai funcionar Só vamos socar Ah, é foda que se eu sair do jogo para ter qualquer dificuldade vai resetar o mapa né É foda mesmo Mas vê que agora eu vou voltar para a cidade, então está de boa Chegar na cidade eu aumento, eu aumento Fala aí Fala aí Deckard A bruxa Magda e seus servos também estão atrás da espada Tio Deckard, esses parecem ser os cultistas das trevas que você mencionou Muito bem Lea Você prestou atenção Estranho Alguma dessas coisas Reaviva sua memória Eu não lembro desse culto Mas eu precinto uma sombra muito mais poderosa Guiando-os Que recompensa merda em Deixa eu ver qualquer dificuldade aqui É legal que você pode Reduzir a dificuldade Mas aumentar você não pode Compreensível Eitorrão, boa noite Está revoltado que a Baba Egon tem uma casa com perna de galinha Mas também Quer mais nada Eu estou no perito né Mano, vou mandar um suplício 1 aqui Suplício 1 Suplício 1 Vou me arrepender? Provavelmente Suplício 1 Vamos lá Ah não, suplício tem que ser demais né velho Fala aí Lea Magda Magda nos ofereceu uma charada sobre o próximo fragmento da espada Ela disse que está onde só anciões podem caminhar Pode ser o templo inundado próximo a Mata Infecta Eu lembro quando você me contava histórias sobre ele tio Isso mesmo Lea O templo era o lar dos Nefalema Lea, seu conhecimento pode ser essencial Você precisa ajudá-lo a recuperar o fragmento da espada Ah, agora vai ter essa palestrinha comigo Vai ter essa palestrinha me seguindo agora Amigo, eu queria que você tivesse uma soqueira Sabe soqueira? Conhece soqueira? Eu cortei o que a Lea falou aqui né, pera aí Os Nefalema eram humanos antigos com poderes fantásticos Conta a lenda que eles acabaram uma batalha terrível próxima ao templo E que os fantasmas deles lutam até hoje, tá, perfeito Não se preocupe comigo Sim, eu não estou ansioso por ele Eu também estou em um companheiro para poderes ver por nós A única diferença entre eles Eu não me importo Eu estou só, perfeito, mano Já aconteceu alguma coisa Ei, filha, para de falar que a gente está brigando, velho Alguma coisa cresce em mim e... Bom, eu... Não sei explicar o que aconteceu Vamos lá. Não, essa última é a mais legal. A duração da paz anterior é aumentada e não pode ser ultrapassada por inimigos. Mântria da cura envolve você e seus aliados em um espírito do bicho que absorve dano. Se seus aliados próximos ganham um aumento de regeneração de vida. Vamos testar, vamos testar. Vamos testar, vamos testar. Mais que o do Sinu ainda assim não é melhor que esse aqui. Esse aqui dá para transformar muito mais. Mais que o curso? o espírito vamos ver testarei o sinoco de raio F pra ela não vou jogar essa culpa em mim não não vou salvar porra de amiga nenhuma ah para né nem cheguei o cara tinha que me dar problema vigarista mas o cara é vigarista e a gente tem que ajudar ele ele abandonou você passe para cá eu nunca vou dizer solte a garota a relíquia é dela você acredita mesmo na palavra desse vigarista então está bem seus idiotas nós mataremos vocês dois beleza musculoso é sério isso? não tenho espírito é sério é sério é sério é sério é sério é sério cara então eu estou do rio de janeiro que isso?! 10 brindidos com uma pessoa de bem Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que ela tinha falado? Quando isso tudo acabar, quem sabe eu não abro uma taverna lá, se eu sobreviver. Acho que ela vai morrer então, depois de falar isso, ela vai morrer da pior forma possível. Eu ando fazendo pivetes, quer dizer, filhinhos. Mas antes eu preciso vender esta relíquia. Para isso, eu preciso viajar com o meu amigo aqui. Você quer vir comigo? Opa! Sim, é claro. Vou explicar aqui. Vamos lá. É amigão, eu tenho duas soqueiras pica agora, tá? Esta arma aqui vai dar de adeus. Espera aí, a relíquia é falsa. Deus, isso eu devia ter imaginado. Parece que você precisa de ajuda. E eu não estou nem um pouco interessado em ficar aqui. Por favor, diga-me que você não está pensando na proposta desse criminoso. É, a arma pode ser superior, mas ela não tem pontos de estilo. O importante são os pontos de estilo. E quanto a sua noiva? Noiva? Eu lá tenho cara de bom partido? Ah, meu nome é Linton. Vigarista é um trapaceiro letal que empunha arma de longo alcance de duas mãos. Quer ter qualquer templário por vigarista? Não, pô, sou um monge, né? Parou. Essa luva aqui, ela bate 30. Essa bate 38. A parada aqui bate 65. Então a peça vai estar maior. Só vou perder atributo ali, né? Mas, assim, esses números de atributos não me dizem porra nenhuma, para ser bem sincero, velho. Então... Vamos testar. Quero dar socão, velho. O que os tomos dizem sobre o templo de Alaric não é muito encorajador. O que você desceu aí, minha filha? Ah, tá. Você deve ser Alaric, o guardião. Meu tio Deckard me contou sobre a sua vigília eterna neste lugar amaldiçoado. Eu pensei que fosse um mito. Você é um nefalen? Não, não existe em nefalen há mais de mil anos. Ah, mais um mito. Você deseja entrar neste templo? Mas só os nefalen podem fazer. Se você recuperar as chaves nas tumbas ao redor daqui, e usá-las nos portões, verá quem e o que você realmente é. Vem, eu perderia a ponte para que você possa passar. Só o nefalen e zentral, mas deixa eu te ajudar a entrar aqui rapidão. Mas eu cuidei esse cara aqui, velho. O repouso do guerreiro e a clíptia dos antigos. Nela existo. Esse cara é muito bom. Só o nefalen e zentral, mas se você pegar duas chaves aí eu te posso ajudar. Mas sem chaves... Diga maldição, Pairo, mas de bosque. Sapou. Agora estou batendo rápido, hein. Agora sim. Agora sim. Agora sim, meninê. Os carniçais são mais fortes que os outros mortos vivos, mas ganham força de uma maneira horrível. Comendo cadáveres humanos. Essas criaturas são menos perigosas quando estão comendo, mas não as virtudes, ou elas o farão em pedaços. Quando tem um cara só, esse skill dá muito dano. Meus passos estão mais largos. Meus passos estão mais largos. Que coisa pra falar, né? Aliado místico luta ao seu lado, fazendo com que seus ataques desestelerem os inimigos. Se ativar os ataques congelantes em onda rapidamente. Por que não está com isso aqui, inclusive? Não, pera, tá? Eu ia fazer besteira. Até agora, essa composição aqui está funcionando, então. Eu quero ver se eu libero alguma passiva. Liberou. Reduz todo o dano não físico recebido em 25%. Hum. Não, tem que ficar com isso aqui, velho. Tinha que ter skill debaixo de filosófico ou porrada. Muito bem. Debate de 2023, ofensas ou porrada? É uma hora que está com isso aqui! Tinha que ficar com isso aí. Queria que não tenha! Eu vou ter um risco de esporto de um tiro. Agora, eu vou ter uma olhada. Tchau, tchau. 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 Caraca, é muito raio. Tchau, tchau. Tchau. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Chegamos. Chegamos. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Espírito insuficiente Querendo Preciso de espírito Que bom que acabou Mano Eu temi pela minha vida ali Não vou mentir não Algumas vezes Cacetada Clono de fogo ensinaram os inimigos no caminho Gosto Fale-me sobre essa taverna que você quer abrir O mundo é tão perigoso Todos precisam de um lugar seguro Para descansar e se recuperar Uma pousada nas longas viagens Uma ideia valiosa Às vezes eu fico pensando Eu vi uma hora que eu olhei aqui Minha vida do templo tava zerada Foi mas morreu Tô vendo que o cara apareceu um pouco live Ai Tesouro tesouro O que que tem no resto aqui né? Aproveitar Ainda não posso entrar Eu vou entrar Porra Veio Agora eu vou tomar fireball Com a minha bica veio Oh bimba Aí sim veio Melhor squid bom Não, já tem como não. Simplesmente fireball numa bica. Eu vejo suas fraquezas. Ah não, mais esses caras aqui mesmo. Mas eu não recuarei. ainda não, mas eu não vou perder a vida. R$%&&&$%&&&. é que na verdade não vá acabar, eu morro, eu não venho, eu não vou... R$%&&&%&&&%&&%&%&%&&%&&%&%&%&%&%&&%&&%&%&&%&%&%&&%&... Tchau! 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 Opa! É, já não é como era. Não tema, Leia. Nós deixaremos o mundo seguro novamente. Não vou prometer nada, né? Deixar o mundo seguro aí. O vencido das sete estrelas queima os inimigos por um curto período de tempo. Pode ser, bom. Enfaixa-se Eu vou cumprir essa espelha. Meu Deus! A luta acabou. Ainda não posso usar. Não tenho destino. Eu acho que esse lugar está absurdo pela quantidade de bichos. Aqui, olha. Aqui? Os deuses falam de uma grande... Ficamos isolados. Eles chegarão a qualquer instante. Fiquem firmes, irmãos. Nossa bravura será lembrada para sempre. O inimigo chegou. Pela glória! Então, tá bom, né? Que legal! Ficou. Tá bom, tá bem pesado aqui. Ficou. 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 Por favor. Ficou aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Olha aí, você não despeca a dor de lá, vamos lá. E aí eu vou pra você, amiga. Eu estudei essas batalhas nos livros do meu tio, mas vê-las ao vivo é muito bom. O bagulho foi louco, tá? O bagulho foi louco aqui. É, se não fosse, eu estava morto. Tem muita coisa que cura, né? Talvez que eu gasto o Ki aqui e o Espírito eu me curo também. O bagulho foi louco. 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 Apenas a técnica de virar uma onda. Eu quero virar uma onda e dar dano pra caralho. Fantasminha. Cheguei, amor. Trabalho de campo. Lá, um inimigo valoroso. Valoroso. Vamos lá. Viva-viva. Uau, um monte! Cai! Nossa Senhora! Juiz de novo! Quê? Não quer minha armadura? Deixa eu jubitar aqui mesmo. não posso pintar. Vivo de jardim, vivo de jardim. Vivo de jardim, Não está quebrando não. É, eu não sei se tem muito bicho, mas eu não posso. Não sei se tem muito bicho. A habilidade da luta levanta, eu perfeito. Vamos encontrar outros desses. Horrível. Foram vazares, né? Será que a caverna aqui é a outra que eu fui? Vamos lá para o templo que só a Nefalen entra, mas a mesma coisa tem a chave. Agradeço aos dois pela ajuda. Agradeço ao nosso amor. É ele que disse. Cumpro apenas a vontade dos deuses. Vamos. Meu fantasminha também tem sentimentos, tá? Cara... Depois de fazer essa pergunta eu vou ter que explorar, né velho? É foda. O cara manda essa pergunta aí. Estou do lado já. Mas por que é que eu vou aguentar do lado? Por que é que eu vou fazer isso? Eu vou ter duas vezes. Mas eu vou ter que explorar. Pode me, sim. Eles não vão pegar. Preciso de espírito. Seu mais 20% de dano adicional a inimigos cegados, congelados e atornoados. Cada inimigo em um raio de 12 metros aumenta seu dano em 4% ao máximo de 20%. Os dois são muito bons. Vou colocar esse daqui aqui. Eu acho que esse daqui aqui. Opa, esse aqui já é melhorzinho, hein? A minha que dá menos é essa daqui. Então, pimba. Aí eu aperto 2, o cara congela todo mundo e dou mais dano em todo mundo. Eu não vou usar o caminho de 100 punhos. É a melhor pra mim. Já tinha um bônus de dano aumentado por um curto período. O inimigo explosivo sempre dano aumentado. Vai combar com os passivos que eu coloquei. Vamos testar. Eu vou perder uma cura aí no lugar, né? Eu passei muitos anos explorando lugares assim com o tio Deckard. Isso me traz lembranças. Também gosto de matar criaturas das trevas em terras desconhecidas. Quem não gosta? Eu estava falando em boas lembranças. Eu também. Quem não gosta de matar criaturas das trevas? Aqui foi tudo, velho. Tem como expandir esse mapa aqui? Ou não? Porque eu acho que eu explorei tudo. Como é que faz? Ih, tem clama no mapa. Onde faz isso? O próprio mapa? Onde faz isso? O próprio mapa? Ah, tá aqui. Tá, 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 tá. Ah, então a gente jogou tudo. Agora eu posso ir sem remorso, então. A gente fica em alguma coisa. Não tem medo. Os pontos estão hipotオス. Não tem medo. Mas não tem medo. É realmente um atendimento que você quer ter um outro jogo. Irmãos, eles tentarão matá-la após a militar. Eu os recaminarei pelo cumprimento do dever. a o o o o Ainda não posso usar. E ela meteu o pé. Ainda não posso usar. 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 Nossas crianças nascem fracas e suas vidas são breves. Nereza prometeu restaurar o poder delas. E ao invés disso, transformou-as em criaturas deformadas e as colocou em guerra contra nós. Podemos, podemos até morrer, mas não antes de mandá-la de volta ao inferno ardente. É destino que dá attack speed? Entende? A estrada à frente será que bom ter você conosco. Não sei se vou ser de grande ajuda. Então... 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 Você é tão forte quanto nossos confinamentos. Você é tão forte quanto nossos inimigos... Poderá serão... Poxa, vamos... Ainda não... Ah, eu jogo é muito bonzinho né, velho, ah, tem duas suqueiras novas, velho, pra brincar com ela. Porra, senão eu vou perder meu negócio de regeneração de espírito, vou quer dizer esse daqui né, não, então acho que eu não vou perder nada de importante não, vou perder atributo pra caralho. Mas o que é melhor que essa daqui, agora aqui, eu perdi a vitalidade, mas vou ganhar mais dano e vou usar de ataque. Com certeza vale a pena, não tem nem discussão. Ah, pô, minha luva brilha agora hein, respeita. Eu vou voltar para a cidade. A luva brilha, mano. Aliados dentro da paz anterior são curados a cada segundo, é bom, 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 bom. Seu aliado místico se divide em vários aliados que explodem, um aliado místico luta ao seu lado aumentando o seu dano. Hum, vamos testar, não se presta. Aumenta a regeneração de vida conseguida pelo manto de cura. Não, eu gostei disso aqui que aumenta o dano. Consegui o segundo fragmento da espada. Magda disse saber onde está o último. Lembro-me de uma luz vindo de uma vila de pescadores. Deve ser Valória. Brilhante, Lea, querida. O barqueiro pode levá-los até lá. Fale com o barqueiro, já falo. Eu escravei umas coisas novas. Dê uma olhada. Dê uma olhada. Vamos vender essa luva bosca, já tem uma melhor mesmo. Vamos vender essa aqui também, foda-se. Já tem uma olhada melhor também, tchau. Não é uma melhor que esse, tchau. Minha calça. Vou pegar essa calça aqui a melhor, hein. Como é que faz para eu tirar a pedra? Será que ela tem dois engastes? Acho que a minha dá mais experiência. Não vou guardar, depois eu vou desculpar. Isso pode vender também, esse cinto. Show, show. Show, show. Show, show. Show, show. Cadê esse barqueiro? Minhas mercadorias não têm igual. São coisas que recolhiram vários passos do mundo. Eu vi, mulher. Vi você despindo nosso bravo herói com seus olhos de malícia. Eu teria olhos para você. Se a sua espada fosse tão grande. Que isso, velho? Estou falando da espada do cara na rua pública aqui, velho. Eu andei pensando... Eu senti o cheiro. Eu andei pensando que devíamos recrutar mais soldados. Como se vamos atacar do zumbi? Passamos a última semana inteira fatiando zumbis diante de nossos portões impenetráveis. Somos os caras mais durões no raio de 100 metros. Quem ousaria nos atacar? Ah, achei a loja de cash, hein? Ah, aqui as coisas que eu tenho. Meu cash player. Isso que eu ganhei aqui quando eu comecei, né? Ah, não. Eu posso ter um cruzador de batalha, mano. Quem chamou uma força aérea? Ah, o Mephisto. Ah, eu quero ficar com o cruzador de batalha. É bonitinho. Os outros são muito feios, velho. O do Heroes of Storm? Esse aqui eu não sei de onde que é, não. Aí muda aqui em cima, né? Ah, legal, legal. Posso ficar com uma bandeira foda-se nas costas. A asa é muito brega, né? Ah, mas no meu jogo já tem tudo isso aqui, velho. Não tem? Se eu saiba, tem. Ah, já tem. Tá escrito assim. Equipar o cruzado? Como eu já tenho? Dá pra equipar ele. Ah, tô falando do meu seguidor. Olha lá o meu cruzado aí, velho. Totalmente brega, mas eu adorei. Olha o seu Madrigube. Seu Madrigube tá no game. Portão dos Co... O que que é que tem, mano? Porão dos Condenados? Ah, porque que eu fui ajudar o cara lá, não é verdade? Eu vim ajudar o ferreiro. Salve, barqueiro. Eu requisito a travessia até Valória. Eu levarei você, mas cuidado. Eu vi fumaça subindo do vilarejo. O que que o monarca tá lá, velho? Nossa, mas porra... Meu Deus deus pescou um estranho atendado na vida. Parece a impunidade do discurso. Mas creio que seu reino é mais. Os pescadores discutiram comigo, mas eu os convenci a deixá-la na segurança da capela. Um lugar sagrado para uma religião sagrada Não, mas eu tô olhando as lojas um pouco Deito como é do jogo Pô, estamos danudos, tá? Quem falar que não é claramente o Androla Por enquanto o jogo voltou a estar no easy agora Voltamos ao modo easy Mas vamos ver, tem que pegar um boss de verdade É lógico, esse elemental é ridículo A outra diágua lá ele virava uma onda Acertava tudo e dava um DPS fudido Agora ele tá explodindo tudo É amigão, você ganhou um presente agora, hein? Você ganhou um presente, toma aí Muito bom O escudo pica pra você, tá? Isso vai ajudar Vamos lá, vamos lá Vá, 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 vá! E olha lá, quer ver minha espada? Meus certos, farão essa cidade queima! Mas... Bum! Cabum, doceira! Os infernantes bestiais são demônios evocados do inferno ardente. Eles perseguem suas vítimas e atilaceram com presas selvagens. Com isso, eles estão ouvindo alguma coisa chegar. Prepara-se para uma luta louca! É isso, prepare-se para uma luta louca! É isso! Ainda não posso usar a habilidade! Ainda não posso usar a habilidade! Ainda não posso usar a habilidade! A luz se fortalece em você! Muito bom! Obrigado! Devemos ler as nossas vidas! Tem gente viva ainda? Cara, parabéns! Parabéns de verdade! Estou surpreso! Ahn... Seres críticos aumentam a velocidade de ataque e movimento! Vamos ver, vamos ver! Pô, essa música aqui fica tocando quando você está buscando partida no Heroes of Storm. Agora está me dando vontade de jogar essa porra! Ahn... E também na tela de load dos mapas que são do Diablo. Na verdade diz que é o mapa da Clareira Maldita. Que é o do Curvo lá. Sopro Divino aumenta todo o dano causado pelos seus ataques para algum tempo! Porra! Aí vai combar com a minha... Outra jogolinha! Vou testar! Fala aí, sacerdote! A empunhadura de uma espada caiu do céu. Ela brilha e é mágica. Sabe algo a respeito? Pera aí que o Javale Sarron aí! Nós a encontramos dias atrás. Foi um erro trazê-la para cá. Venha, deixei-a com o Virgílio. Fique à vontade para levar-a consigo. Vou deixar a Criston para ver como o Tio Devont está. Tá bom. Pô, vou perder a vida por acerto se eu tenho que jogar a esquina, não tenho que jogar nada. Máxima de carga... Quando o Vordt tiver três ou mais aplicações inimigos que receberem dano continuamente feitos CORTANTES congelados. É bom também, mas a composição que eu estou fazendo aqui agora está boa pra caralho Era apenas o canal boom Hã? Como assim? Imaginado, tenho que voltar a casa de Deckard Ai Deckard, peguei ai Deckard, é só um inútil né velho Pelo amor do deus cara É um inútil né velho A escolha é sua Deckard, use sua arte horária para consertar a espada Ou a sua querida anel sofrerá uma morte horrível Dado, tanta destruição O que a espada significa para você? Para mim, nada Para meu mestre medial, tudo Tio! A porra virou cairadinho maluco Sua raiva é excepcional Você venceu esta batalha Mas se a espada não pode ser minha Eu levarei aquele a quem a espada está vinculada A lamina será minha no fim Tio... Não morra F Deckard Nada pode impedir isso agora Mas há uma última coisa que possui fazer Tá bom né, aguentou 3 jogos velho Tá bom demais A espada não pode ser reforjada Põe no cubo, no cubo rurádico lá Ó, é isso aí Como eu não suspeitava A espada veio do Paíso Celestial O estranho é o ancho O velho odiável A verdade Estátula de Deus Tio! Foi de Vasco, amigos Arrasta para cima É então, já deu né O cara deve estar com 92 anos Aí Leia, você é o novo Deckard, hein Me conta umas histórias aí Se ao menos eu pudesse controlar este poder Eu o teria salvado Não se culpe É Magda quem terá que pagar pela morte de Deckard Magda E o mestre dela, Belial O diário fala sobre um anjo caindo dos céus Quando as sombras se levantam do abismo O estranho é a chave desse mistério Ela é muito esperta Homem, anjo ou Deus Vamos encontrá-lo e restaurar sua memória Quando meu poder irrompeu Eu vi a mente de Magda por um instante Ela fugiu para as terras altas Você pode chegar lá pelas cavernas de Valória Mas saiba que ela estará esperando por você Não tenha medo dela Tive ainda uns paranauê aqui Eu tenho umas mercadorias novas que podem te interessar Essa vez é uma machada, amigo O que eu quero com machada? O ouro é um bastão de monge 117 DPS Não é maior para os meus Dois ou uns 60 juntos É verdade, né? Não é maior para ele Boa escolha Boa escolha Vou guardar esse bastão aí Vai que eu decido usar o bastão Se eu tivesse com a minha asa Cache Player Não é... Não é... Eu falei com o ferreiro já e... Sozinhas as aracnitas podem parecer inapensivas, mas sua presença é um aviso aos viajantes. Onde houver aracnitas, haverá matriarcas que protegem ferozmente seus filhotes. As próprias aracnitas têm um apetite voraz e causarão dano considerável a um aventureiro encurralado. A aranha, uma das criaturas mais antigas e adaptáveis do mundo, é encontrada em toda parte. Aranhas também parecem ter uma infeliz suscetibilidade à magia. Ao serem expostos a eflúvios mágicos, os aracnídeos aumentam de tamanho e conseguem até lançar feitiços. Por isso eu recomendo, abaste-se os locais escritos. Eu não entendo como pode o mal visejar a luz do dia. O mal não deve ter de luz. O mal viseja de luz. E esse cara aqui? Minha rainha canta para mim. A sua música ecoa do além. Ah, Orlando Drummond. Saudade, Orlando Drummond. Saudade. F total. O mal está pesado com o cheiro do terror. Não é um bom sinal. Antes, como ele dormiu. Temos que malvecer um medo. Comum, intocado, até que a voz dela venha para mim. Não sou como eu precisava ser tudo. Qual matar aquele que ameaça minha senhora e o poder das trevas que a criou? Eu fui escolhido. Alguém, me ajude! Quer a mãozinha, melhor? É, já era. O que é que eu venho? Olha a minha senhora. Ei, eu dei um waltop! Até a sua direção pronta até a sua liberdade, Eu nunca posso sair de mim! Eu nunca posso sair de mim! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uma morte merecida, de fato. Ahn... Tá, essa bota é boa. Você tem bota, amiguinho? Tem, né? Mas eu te dou essa aqui, acho melhor. Esse aqui tá dando conta. 55? É melhor ele ficar com a que tem mais defesa. Um rubim impecável aqui, ó. Metista impecável. Vou colocar esse segundo diamante aqui. Aproveitar. Aproveitar. Vai ficar agora mais 20 resta em todos os elementos. E aí, eu... Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Ae, vamos progredir Toma pra essas tuas graças Ainda não posso usar. Eu quero arrumar isso aqui, 38. Esse aqui, cuidado de vocês e seus aliados quando ficam perto de morrer dizendo dano recebido. Interessante. Ah cara, porque a skill que eu estou usando está com uma sinergia boa. Não tem porque ler, tá ligado? Essa aqui aumenta o dano que eu causo. Essa aqui também aumenta o dano que eu causo. Esse daqui deixa o bicho pegando fogo. Se ele pegar fogo, ele combo com essas duas magias aqui. E também com as minhas duas passivas. Não tem nem porque trocar, velho. Tá muito bom o combo atual. Tá muito bom. Só tem uma barriga de arma. Se eu vou subir no chat, cadê? Falarem essa porra. Tinha falado Cadê? 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 Eu ia falar até a arma ali Cinco minutos depois Drogo uma espada de duas mãos Leidária Puta que pariu Sertou até a arma Tá de brinco Cara eu ia passar meu amiguinho aqui Mas melhor não Tem que ter que tancar Certíssimo de não pegar Tem que ter que pescar Mano obrigado pelo follow Deixa eu ser bem vindo Ah 166 DPS Dá tipo 60 a mais do que eu tô dando Não 40 a mais do que eu tô dando DPS Canceler Imon É de suma importância Proteger minha mansão Da ralé traidora de Tristran As cavernas a leste Estão perto demais Das minhas terras Elas precisam ser bloqueadas Por completo Eu creio que o arcebispo Lázaro Descretizou magicamente Algum de Araclíris Eles poderiam ser de Trifton Sejam engolidos pela maré infinda Pela maré infinda Seja lá que for a maré Seja lá que for a infinda Né velho Minha senhora me aceitou Aproxime-se E sinta seu abraço amoroso Só se for a Araclíris Sua dedicação é admirável Agora que eu percebi Que minha barra XP mudou de cor Ui Ai que delícia Isso não Não É tarde demais Estou ouvindo A Aranha Rainha está chegando Aranha Rainha? Aranha Rainha? Ah, fulgou! 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 Aí, já do fulgou, já! Vamos lá. Vamos lá. Ah, pelo amor de Deus, né, velho? Aranha do Skyrim é mais difícil. Contam as lendas que o arcebispo Lázaros libertou um terror silencioso dentro das cavernas ao lado da mansão de Leoric antes de morrer. Ele passou semanas trabalhando com um grupo de aranhas gigantes e muitos de seus ajudantes sumiram durante esse período. A maior das criaturas liderou as outras para dentro da caverna. Desde então, ninguém nunca voltou de lá.